Estamos chegando aqui, gente, na comunidade do Boitaraca Não, mas tem lugar aqui pra tomar banho Vou mostrar pra vocês Aqui é tudo rodeado de água Aqui, gente, é pequenininho Só é até aquela igreja lá e retorna Aqui é onde Conemora, que eu vou levar vocês lá Estão pintando ali a igreja pra festa É 8 de dezembro a festa daqui A missa Caminhada ecológica Na casa de Conem? Estão no do passeio É! É! Ele tá batendo! É! 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 Organizando as crianças pra tirar foto Tirem foto aí Ele quer ficar com a Loísa Não é para dar a mão não É para dar a mão não Ei Ei Quem é aqui Acabou, foi Dá água às crianças Para hidratar Estão cansados Já está cansado? Misericórdia E aí, Cornelinho gostou da nossa visita? Gostei Foi melhor do que me pegado surpresa A gente é desse jeito Tem que ter cuidado Olha, gente Aqui é a maré A maré está cheia, está vendo? O galinho de onde Cornel mora, né, gente? E a gente está com nossos pipolhos aqui E aí, Ari, gostou? Lindo mesmo, gente Aqui Eu espero que vocês estejam gostando do nosso dia com as crianças Passeio ecológico Ainda não acabou Mas como não vai dar para editar vídeo Vai sendo assim mesmo Ainda mais minha voz Eu estou rouca Estou perdendo E um beijo, gente Até daqui a pouco Oi, gente Bom dia Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal É pedra? É pedra? Mas é aquela pedra que escorrega Eu sei Hoje Não é pedra de ponta, não Hoje a gente está Fazendo um passeio ecológico com as crianças Um dia com as crianças no sítio Passeando A gente está com nove crianças E as mães das crianças São daqui mesmo da região Estou com a voz rouca Que eu não dormi direito A gente dormiu era meia-noite Uma hora da manhã Acordamos quatro e meia Para ajeitar o café da manhã E tomamos café Já brincamos muito com as crianças E as mães também se divertindo E agora a gente trouxe eles para um passeio ecológico Num lugar lindo, gente E sei lá do lugar Aqui é Maré Depois a gente vai rodar o sítio Levar eles lá no tanto do camarão Tudo mais Aqui as mães das crianças Aqui os nossos pipolinhos E tirou uma cerca da gente aqui Uma cerca da gente virada para cá Uma cerca da gente virada para cá Olha o Conê Onde está tomando conta É devagar Para não cair lá embaixo Viu Conê, onde está tomando conta Oi Oi, Ari Conê aqui Ei, a foto tem que ser aqui Ô, amor Uma foto tem que ser aqui para lá Tá ficando bonito, viu É que eu nem amei essa cor Da frente Acho que eu vou pintar lá em casa assim É a mesma coisa Tu deixa eu pintar assim? Ó, de sim Vou deixar ela virar Foi por causa de Vai, canta Fechinho e soubesse nadar Eu tirava Do fundo do mar Olha para cá O homem passa até o sério O homem passa até o sério Nem para a gente, olha Não dá nem um close Estão gostando, crianças Sim Não ouvi, não ouvi Sim Muito bem Agora a gente ouviu Tá gostando do passeio? Sim E você, tá gostando? Sim Eu tô gostando muito Ai, que bom As meninas aqui tirando foto Ela já fizeram esse passeio, gente Três, duas vezes Com esse é o terceiro Eu nunca participei E eu sou o primeiro ano Com mais quatro mães O primeiro ano que a gente participa E a gente vai continuar Se Deus permitir Todo ano a gente vai fazer assim Reunir as crianças A gente pretende ano que vem Reunir mais crianças E mais mães também Pra gente passar o dia todo assim Brincando Lanchando Fazendo muitas brincadeiras Que é bom pra gente E pra nossas crianças Eu já tô mal aqui Peraí, peraí, peraí Começa de novo Tira a sandália Vai por aí Vai É, tá gravadora, hein Vai De novo Vai Vai, dá a mão Vai, agora Dá a mão Dá a mão Dá a sua mão De novo De novo Vai de novo Vai, levanta Levanta Peraí Peraí Peraí, galera Começa de novo Dá a mão Tudo parecendo do mesmo tamanho Não Não tô ouvindo Não, morreu Deu Dão Sou Da Te Deu Adivinou Seu Seu Tornelou Dão Sornelou Que o gato Seu Vim Ah Bora Se não Você sabe sim, Jorge Você Essa força vai toda Que a gente Não garantiu Se não Te Vai Chama comer Pega da casa de comer que é mais fácil Ei Ei João Não consigo gritar não Deixa lá a cor nem aí Pega da torrinha e o menino Depois fecha os olhos E seu sorrido fica ainda amanhã E você Por que não fecha os olhos e respira a cor? Imagine o vento fresco Acariciando o seu rosto E da nossa querida Joaninha Imagine que é gostoso Sentir os raios de sol Fazendo cosquinhas No seu nariz E o cheiro das cores A Joaninha faz o que depois? O outro Deu uma cor Com os olhos quase fechados A Joaninha ainda consegue ver o céu azul coberto de cor e branca Que flutuam bem alto Vamos contar as nuvens com a Joaninha A primeira linha vem em forma de coração Aparece um padre Aquela ali parece um elefante Boiando no céu Ali uma cortadinha E parece uma Joaninha de asas abertas A Joaninha começa a fechoar Doceamente enquanto sorriu Ela está aproveitando o máximo As raios de sol E o vento que vai ter esforço Ela sente um calor Uma corta d'água Seguindo pelas suas patrinhas E todo o seu conflito Enquanto suas abrigas abrigam Enquanto o nosso estúdio Elas têm um trabalho importante na macieira Conseguem ouvir As nuvens cobram o solo O vento fica mais forte E empurra as nuvens Cada vez mais rápido Lá que vai A quinta noite E a sexta e a seta E a Joaninha perdeu as plantas A história Estou falando sobre o que? A Joaninha Ai 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 ai